No episódio anterior... Caraca, um carro cheio de inimigos, mano! Que sorte! Se eu tô dois segundos adiantados, eles teriam me atropelado! Que sorte minha, mano! Vou esperar amanhecer, mano! Dois segundos entre a vida e a morte! Vai ser o título do vídeo! Abaço! Tem que ter cuidado aqui, viu, mano? Deve ser fraiçoeiro! O carro tem ali, no mínimo, uns três caras! Em cima, né? Fora o motorista! Eu não ia matar ninguém com essa... Olha a carinha aqui! Vou dar um pulinho aqui em cima! As barracas parece que estão... Estão ok! Ficou cismado, cara! Eu tô até falando um pouco, porque eu quero escutar! Quero escutar, mano! E aí O carro é para... ... Que estilo! Fim! 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 Basta! Cara, será que É seguro ir lá naquelas barracas, mano? Puta, mas ninguém atirar, ó Tudo tranquilo Tirando os zumbis A gente não encontrou nada lá nas barracas Um pouquinho de munição só Eu vou aqui em barriga Talvez aqui eu tenha uma sorte maior Talvez tenha passado alguém aqui, né? Esperar, deixa a mina subir Escutar se tem alguém atirando por aqui Matando zumbi E meter o pé Vamos subir Galera, aproveita e deixa o like Se inscreve nas mídias sociais Que vão aparecer na tela e estão na descrição Na descrição também vai estar pra vocês O link pro grupo no Telegram Lá eu informo tudo o que vai acontecer no canal Com antecedência E também tem o clube de membros Por R$ 2,99 por mês E você tem um vídeo exclusivo por semana Beleza? Caramba, eu tô cismar demais aqui, viu, mano? Tem que estar com o vídeo atento Pode ter alguém numa árvore dessa aí Você passa e o cara se mexe aí Eu vou ficar em silêncio agora Pra tentar escutar se tem alguém E aí E aí E aí E aí E aí Ah, o kill feed rolando aí, ó. Só que não foi por aqui. Será que será em Zelena. Vou deixar aqui na íntegra pra vocês verem como é que eu faço quando eu tô sozinho. Aqui é lugar que você não pode vacilar, cara. A área militar no DayZ não é lugar de vacilo. É, eu acho que não tem ninguém aqui não. Tudo aberto, cara. Acho que não vou encontrar nada aqui perto, não. Se nas barracas não tinha, aqui, muito menos. Aqui dá um loot até melhor. Opa, é outra Abison. Opa, é outra Abison. Espera aí. Uma K-74 aqui. Opa, vamos pegar. Tchau, tchau. O Zumbizinho, só que tem zumbi cara, não tem loot, o loot sumiu, e a treta tá rolando por aí, ó. Aí eu arrisquei, né, eu vim em busca de um loot bom aqui no Myfield, que eu acho que é o lugar mais importante do loot. Aqui nessa região, o próximo é teaser. Só que eu não vou em teaser agora não, porque eu não tenho comida suficiente não. Eu poderia ficar fazendo sabe o que? Ficar aqui mais uma vez e esperar mais um reset do servidor pra lootear, mano. Mas eu não vou fazer isso não, já faz... Acho que hoje tá fazendo seis dias que eu saí da base e amanhã eu completo uma semana. Eu tô longe lá da base e eu tenho que subir a bandeira. Parece que aqui sete dias, se você não voltar pra base, ela some. E eu tenho que voltar lá. Eu fiquei decepcionado com o loot daqui, não sei se é porque passa muito problema, mas também não vi ninguém, né. Tirando os caras do carro, não vi ninguém. É, eu acho que eu vou embora, mano. Eu tenho uma longa viagem até chegar lá na base. O que o feed deu uma movimentada boa, deu uma parada agora. Mas não sei onde é. Pode ser balota, pode ser... Tease, mas se fosse tease, talvez eu escutasse, não sei. Não sei, acho que não, não escutaria tease, não. Pode ser lá, pode ser em Sveto. O loot não compensou, cara, não compensou. Essa viagem toda. Ih, o servidor resetou. O pior é que deu o reset, voltei no airfield. Embargui nas barracas e o loot era o mesmo que eu tinha visto. Antes, então... Eu vou voltar pra base, pra subir a bandeira. E depois a gente vê outro... Outro dia pra... Volta pra airfield. Porque dessa vez que eu fui... Só tive azar, mano. Não encontrei nada. Tá tranquilo. Se fosse tease, eu já estarei escutando alguma coisa aqui. Então, não sei onde é que tá essa treta, não. Tendeu, tá com muita gente. Onde é que tá esse porro? Tá zerando agora, eu não tenho condição de ir, não, mano. Com a SKS... Com a 9mm, é... Peguei pra morrer. Vou dar uma passada em cima de creche, pra ver se eu acho alguma coisa. Talvez aqui seja um lugar menos procurado. Menos visitado. E talvez eu encontre mais item. E hoje mesmo eu tenho que voltar pra base. Então eu tô lascado. Cara, minha comida tá acabando, mano. Eu ainda tenho uma longa viagem pra fazer. Eu não sei nem se eu vou passar em Mesquino. Depois... Da comida ter quase toda indo embora. Vou descer. Tô pertinho. Eu tô pertinho de... De creche. Mas não é de comer a carne e dar um pulo lá. Quero uma barraquinha de loot aqui, hein. Um barril, alguma coisa desse tipo, ia ser bom. Uma caixa. Cara, tá com a maior cara de tranquilidade aqui, mano. Não acredito que tenha ninguém aqui, não. Espero que tenha loot. Pelo menos, né? Cadê os zumbis, cara? Cadê os zumbis, cara? Aqui era pra tá cheio de zumbis. O que o filho tá comendo no centro. São sete horas da noite agora, mano. O auge do servidor. Eu não escuto um tiro. E o que o filho não para. E o que o filho não para. Um silenciador pra cá. Aí, vi vantagem agora. Vai ter que achar munição pra AK-74. Encontrei arma, mas não encontrei munição. Os zumbis não tem nada, mano. Vambora daqui. O que é um desgraçado? Eita, que lagada, mano. Poxa, agora foi eu, sim. Vou olhar a barraquinha que faltou. Dar uma olhadinha mais minuciosa. Por causa dos zumbis. O que é um desgraçado? É, a jaqueta foi minha melhor aquisição. Tá, zumbi. Vou tirar essa jaqueta aqui e vou colocar verde. O zumbi não veio atrás de mim. E até ele já tá com medo. Caramba, onde é que eu vou achar munição de AK-74, mano? Vamos embora. Vamos passar aqui pro Zeleno. Só pra ver se essa treta é lá. Eu tenho ainda mais de 11 quilômetros pra percorrer. Eu tenho que chegar lá hoje ainda. Eu acho que amanhã a base some se eu... Chegar lá. Amanhã faz exatamente uma semana que eu saí de lá. Pô, mano. Essa treta não para. Tô chegando perto de Mesquino já. E não é por aqui. Pelo menos até agora eu não escutei nada não. Será que é embalota, mano? Eu acho difícil ser em T-Z, entendeu? T-Z pra ter uma treta grande assim é complicado. Porque você morre e demora muito pra chegar. Vamos lá. É, eu acho que não tem ninguém aqui também não. Tô vendo zumbi. Opa, escutei o primeiro tiro, mano. Lá pro lado de Zeleno. Caramba. Deu um trabalhinho pra escutar alguém atirando por aqui, tá? Vira embaixo de uma arma pesada nessa direção aqui, ó. Esse é Zeleno, esse é postosca. Ó. Acho que é postosca, tá? Tem ninguém aqui embaixo. O zumbi está começando a aparecer agora. O problema é tudo em são os zumbis aqui embaixo. Os tiros que eu tava escutando pararam. Eu tô... Tô indo aqui na fé que não vai ter ninguém. Tô indo aqui. 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 Tá vazio também, cara, ó Ixi, mano, eu tenho que prender esses zumbis aqui Eu não coloco aqui pra prender os zumbis, eu tenho que tomar um HS Ah, isso é um bichato, mano Cara, agora tem poucos zumbis, isso aqui era pra ter mais? Será que passou alguém aqui há pouco tempo, mano? Porque tá limpo, 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 limpo Falta só um zumbi Ah, um daqui o corno tá Tomamos a munição Ah, cara, não tem nada Nada, mano Não sei o que tem lá, tem um pente de 5-5-6 aqui Tava pensando em encontrar uma DVL, alguma arma forte, mas... Será que só dá em drop, cara? Eu vejo os caras matando uma galera aí de DVL-10 Não sei o que seja em tease Mas não dá pra eu em tease agora É, não tem nada de futuro É, vambora se não a gente vai perder a nossa base Não sei Não, tem até amanhã, tá de boa Eu acho que vai ter a atualização do DayZ Daqui a poucos dias Mas não vai ter wipe no servidor Aí vai ser de boa, né? Porque a temporada começou há pouco tempo Se desse o wipe Eu acho que muita gente ia ficar chateado Eles fizeram a coisa certa Não dá o wipe Nessa atualização Nessa atualização Embora a Boêmia disse que... Ia dar wipe nos servidores oficiais, né? Mas se os caras estão aqui não vão dar Então eles se garantem Vamos voltar pra casa, mano Que deu trabalho construir a base E se eu... Não chegar lá até amanhã Talvez eu perca ela Pronto, sete dias certinho Essa calça aqui é melhor, né? E o fit voltou a funcionar Mas não estou escutando dessa vez Também foram duas armas silenciadas agora A... A paviluva é zona militar Tóxica Não vale a pena passar por lá Eu acho que eu vou descer pro Cher Não quero ir cortando por... Por Altar Aquela região ali não Porque é muito aberto Eu vou pegar muito aberto Se eu for pela costa Talvez seja melhor pra eu conseguir Além de dar uma luteada boa, né? Conseguir mais alguns pregos Alguns coldlocks pra guardar Eu vou ficar tranquilo porque... É um lugar menos visitado Se eu for encontrar lá É algum peladinho que nasce ali na... Na borda Então, acho que é mais seguro Do que eu ir pelo meio do mapa Não escutei tiro nenhum Não escutei... Há uns 50 minutos atrás Lá pro lado de... Por Tosca, mãe Onde eu pensei que ia ser Que era 15 elementos Não é, não Estava escutando assim Esse tiro Próximo passo Dá uma subida em 15 Porque... O aeroporto foi uma negação, mano Mesquino também Então, só resta ver 15 E balota Mas acho que balota não E então... A gente vai conseguir Legenda por Sônia Ruberti